Painel Econômico Apresentação Alex Campos Uma novidade pegou de surpresa o submundo dos crimes financeiros. Os mocinhos se tornaram digitais contra bandidos ainda analógicos. Sarney, Collor, Renan, Cunha, Jader, Jucá, Sérgio Machado, Valdir Maranhão, todos fazem parte de uma elite política ultrapassada e arcaica. Não por serem velhos, mas por serem velhacos. Essa bancada do atraso age há 30 anos na Surdino, no Convescote, nos bastidores. A gangue do Tomalá Dacá opera na calada do hino nacional, por debaixo da bandeira do Brasil, nas entrelinhas da Constituição. Repetem manhas e artimanhas, surradas e desbotadas, para tomar de assalto os diários oficiais e os cofres públicos. O tempo deles acabou e eles não perceberam a hora de sair de cena, de sair de fininho. Não perceberam que tornaram suas patifarias obsoletas e superadas. Contribuiu para essa demência o surgimento de uma geração de procuradores, policiais e juízes, super atualizados pela tecnologia da informação e super equipados pela tecnologia da investigação. Trata-se de uma geração Big Data que usa e abusa de bancos de dados, análise de dados e cruzamento de dados. A nova ordem judicial é aplicar o chamado BI, Business Intelligence, devidamente programado para encurralar batedores de carteiras e delinquentes engravatados. Por isso, hoje, os coronéis analógicos não são páreo para os garotos digitais. Demorou três décadas, mas finalmente a velha república está sendo enterrada pela Lava Jato. E não esqueça de ler minha coluna também no Jornal Dia, sempre aos domingos. Eu sou Alex Campos. Boa noite e boa sorte. Painel Econômico Apresentação Alex Campos Jornal Dia, 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 Jornal Dia. Jornal Dia, 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 Jornal Dia. Jornal Dia, 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 J